Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ. E o negócio foi o seguinte, o Pompey fez um vídeo aí falando ali que não gostou do E-Neve, e aí veio um monte de gente comentando, nossa, que milagre, um youtuber falando mal de um jogo, nossa senhora. Então, bom, já que vocês gostaram que a gente fala mal de jogo, depois vai ter um vídeo aqui que eu vou falar por que muitas vezes a gente não faz esse vídeo de falar mal, de criticar e tal, porque esse tipo de vídeo é mais raro, digamos assim. Então, já que vocês pediram aí para mostrar que a gente também não gosta de todos os jogos, eu vou falar aqui de 5 jogos que eu não curti, certo? Então, se você quer saber, segura depois a linheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Eu tenho certeza assim, vamos lá, antes de começar a falar os 5 jogos que eu não curti, eu vou fazer umas ressalvas aqui. Primeiro, eu tentei pegar nessa lista alguns jogos que são bem conhecidos, ou seja, não é aquele jogo, ah, não gostei desse jogo aí que ninguém nunca ouviu falar. Bom, eu procurei também sair fora daquela coisa de... Aqueles ali que todo mundo do hobby ali torce o nariz, é banco imobiliário, off, etc., porque também faz muito tempo. Eu joguei esses jogos quando eu era criança, não tenho uma boa lembrança deles, mas não joguei eles recentemente. Então, nem teria condição de falar por que eu não gosto, porque, assim, eu sei mais ou menos como eles funcionam, mas como eu não jogo há tanto tempo, né, então também tentei fugir desse. Então, eu peguei jogos que a galera curte. Então, para mostrar que essa lista não é uma lista aqui também de, ah, jogos ruins, mas jogos que eu não gostei. Tá? Bom, vou começar com o primeiro aqui, que eu sei que muita gente adora, que é o Lords of Waterdeep, tá? É um jogo aí no ambiente do Dungeons & Dragons, que é um jogo de alocação de trabalhadores, tá? E, assim, esse jogo, assim, ele é bem icônico de como eu não gostei dele, porque, assim, eu joguei ele, eu lembro que eu estava bem no começo do hobby. Então, é aquela época que tudo é maravilhoso, todos os jogos são legais, e você vai conhecendo mecânica diferente, vai ficando maravilhado com aquilo, né, pelo menos comigo foi assim. E aí, esse foi um jogo que eu joguei lá no começo e eu achei ele meio sem graça. Uma coisa que eu gostei nele, quando eu joguei, foi a expansão, que tem aquela mecânica de corrupção, mas foi a única coisa, assim, que eu achei mais interessante. E aí, de resto, eu acabei achando ele um jogo, não sei, muito linear, pouco interessante. E ele era aquele jogo clássico ali de alocação de trabalhadores. E acabou que, a partir desse jogo, eu vi, assim, que tem vários jogos ali de alocação de trabalhadores, que é mais ou menos a mesma dinâmicazinha, só muda ali as ações que você faz e como é que faz o ponto, o que você tem que pegar de recurso, como é que você completa os objetivos. Então, aquele jogo bem certinho ali. E é o tipo de jogo que eu acho um pouco sem graça. E aí, também, eu acho que uma coisa que me pegou no Lords of Waterdeep foi essa mecânica, a mecânica não, a temática, né, no ambiente ali do Dungeons & Dragons, que talvez tenha criado uma expectativa que acabou não batendo. Então, o primeiro jogo que eu não curti aí foi o Lords of Waterdeep. Bom, mais um jogo aí também bastante popular que eu não curti foi o Winspan. O Winspan, eu, as primeiras vezes que eu joguei ele, eu até gostei. Eu achei bem interessante a questão da temática, eu achei bem interessante a questão de como, né, que o tema estava implementado, e algumas mecânicas, como algumas características de algumas aves no mundo real, mapeavam outras mecânicas, isso eu achei super legal. Mas, assim, à medida que eu fui jogando ele, uma coisa que me incomodou um pouco é que, assim, a quantidade de cartas é muito grande. E, muitas vezes, você começa a tentar montar uma estratégia e aí não vem, você não consegue completar aquilo. E, assim, para mim, pelo menos, eu joguei algumas partidas. Talvez desses jogos aqui que eu vou falar hoje, acho que o que eu mais joguei foi o Winspan, porque eu tive essa impressão positiva dele, mas que depois eu passei a não curtir tanto, porque era muito raro eu conseguir começar com uma estratégia e seguir ela até o fim. Eu achava muito aleatório como aquelas cartas vinham. E, normalmente, eu sempre tinha, às vezes, uma ideia, tentava montar ali o engine buildingzinho ali das aves ali, mas, muitas vezes, eu era frustrado pela falta de cartas que me permitiam tentar montar uma estratégia. Então, assim, eu acabei não me divertindo tanto, assim, não conseguia fazer as coisas que eu queria, me frustrei um pouco e aí acabou não... Acabei meio que deixando de curtir, assim, o jogo, sabe? É um jogo que eu vejo que muita gente curte, né? Pode ser que tenha uma experiência diferente, eu não ligue muito para isso, mas que é um jogo que eu não curti muito. Bom, vamos para o terceiro aqui, que é um jogo, mas que ele também, digamos assim, representa ali... Na verdade, tem um conjunto de jogos, né? Que são, mais ou menos, reimplementações em outras temáticas da mesma ideia, né? O jogo que eu realmente joguei foi o Betrayal at Baldur's Gate, né? Que é uma implementação do Betrayal in the House on the Hill, se eu não me engano, acho que o nome é esse, para o ambiente do Dungeons & Dragons. Olha aí o Dungeons & Dragons duas vezes na lista, hein? É famoso mesmo. Estou olhando a lista aqui, não tem muito não. E aí, assim, foi um jogo que eu sempre escutei muito bem, né? Ah, Betrayal é muito legal, porque é um surpreendente, né? Então, para quem não conhece o jogo, a ideia do jogo você vai explorando ali, e aí chega um momento que, baseado no que acontece, você tem 50 cenários, e você segue em um deles. Então, esse cenário pode ser competitivo, pode ser cooperativo, pode ter traidor, pode ter papel escondido. Então, assim, é aquele jogo que você começa e não sabe o que vai rolar. Então, assim, eu particularmente achei essa proposta bem interessante, foi por isso que eu vi uma implementação no universo do Dungeons & Dragons, que eu curto bastante, eu falei, opa, é isso, né? E aí, as duas vezes que eu joguei esse jogo, foi bem frustrante. Bem frustrante. Então, assim, a primeira eu estava com a mesa cheia, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, caiu um cenário em que a pessoa tinha que, era tipo assim, era um contra todos, mais ou menos, assim, o cenário. E aí, essa uma pessoa, ela tinha que ler as regras dela, e os outros não poderiam saber exatamente qual era o objetivo dela. E aí, a pessoa que pegou para ler, ela não foi uma pessoa que, poxa, imagina você ter que ler uma página de regras baseada em um jogo, que acabaram de explicar a regra ali no meio da sessão de jogo. Então, a gente teve que esperar a pessoa, aí as regras estavam em inglês, a pessoa até sabia bem o inglês, mas foi aquela coisa meio assim. Então, assim, no final, aí a gente jogou, viu que a pessoa tinha não entendido alguma coisa ali. Então, essa questão de, caraca, de ler uma página de regras no meio da partida por um jogador aleatório, eu falei, hum, isso aí não... Não, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais uma chance. A segunda vez que eu joguei com outro grupo, quando saiu a história, a pessoa que poderia cumprir o objetivo lá, ela estava meio que do lado do objetivo. Então, ela foi lá, pegou, e o jogo acabou, assim, muito rápido. Então, foi um anticlimax. É tipo assim, você joga ali sem saber o que vai rolar, aí, de repente, quando sai o cenário, ele acaba muito rápido. Então, assim, foi também uma experiência muito ruim. E aí, eu pensei, assim, bom, pode até ter cenários que são muito bacanas, mas, pô, um jogo que você não sabe se a partida pode ser bem ruim, isso ser surpreso, para mim, não, quero um jogo que seja bom sempre. Não quero, talvez, ser muito bom, mas também poder ser muito ruim. Então, isso me fez não gostar mais do Betrayal at Baldur's Gate. Vamos lá, outro. Quarto jogo aqui que eu não curti, o Cypher. O Cypher é um jogo que eu sei que tem muita gente que não curte também, mas tem muito mais gente que curte. O Cypher é um jogo que eu lembro que quando eu joguei, estava no super hype na época, um amigo meu me chamou para jogar, e eu falei, putz, finalmente vou conhecer, né? E aí, fui jogando, fui criando e tal, e ele tem um esquema ali, que tem uns objetivos ali, que você vai andando, tipo assim, acho que o jogo acaba quando alguém completa ali, acho que cinco objetivos, se não me engano, faz muito tempo que eu joguei. Mas eu sei que assim, foi um jogador, e ele cumpriu, ele tinha três, ele cumpriu os outros dois, assim. E era numa rodada que eu já tinha jogado, então acho que até o final da rodada eu nem ia jogar mais. Então, assim, o jogo acabou tão de repente, e esse cara foi, me fez um ataque, né? Aí ele foi ali, foi aquele combate disputado e tal, ele cumpriu o objetivo dele, e aí tinha um outro jogador para finalizar a jogada, e aí ele me pegou, que eu já estava com a penga do ataque do outro, e acabou de me detonar, e também cumpriu umas paradas lá. E aí, assim, eu achei muito frustrante esse final do jogo. Para mim foi um puta anticlima, porque assim, o jogo estava rolando, estava tal, e aí de repente, pum, acabou, de uma hora para outra, e acabei não tendo chance de reação. Então, eu achei, assim, o final muito súbito, assim, não sei, não curti. Eu gosto muito de jogo que tem controle de área, que tem esse conflito direto e tal, mas, não sei, o site acabou não me pegando. Aí acabei nem jogando mais. Bom, e vamos para o quinto aqui, que foi o Above and Below. Eu gosto muito de jogos que tem um certo story tag, ou seja, que rola uma historinha ali durante o jogo, que tal, não sei o que. E o Above and Below tem isso, e isso foi uma das coisas que me atraiu, meu amigo. Nossa, que legal, acontece uma coisa, você vai no livro, olha uma historinha e tudo mais. Olha, quando eu joguei, eu achei essa parte da historinha muito cansativa, assim, do tipo, ah, faz essa coisa, ah, vamos lá ler a história. Ah, faz não sei o que. Ah, então, decido fazer isso, ganho esse recurso. Logo decido fazer isso, joga, não sei, gasta não sei o que para pegar não sei o que. E aí, assim, não sei, eu achei assim que para o estilo de jogo dele, aquelas historinhas que iam aparecendo ali, ficou cansativo, sabe? Eu achei mais interessante o jogo em si do que a historinha, mas tem essas interrupções da historinha, eu acabei achando um pouco cansativo. Então, também foi um jogo que não me pegou e não curti. Assim, ó, para fechar aqui, esses foram jogos que eu joguei, né, talvez para a exceção do Wingspan, que eu joguei mais vezes, eu joguei muito pouco. Então, pode ter sido a impressão aí de uma partida, são jogos que talvez se alguém me chamasse para jogar hoje, eu daria uma outra chance, né, talvez, eu lembro, eu lembro, a Boa me virou, pode ter sido um dia que eu não estava muito bem, que aí por isso eu achei aquilo ali, eu estava cansado, cabeça cansada, de repente achei aquilo ali cansativo, mas poderia gostar no outro ambiente, às vezes com outros jogadores, né, então assim, e aí quis pegar nessa lista também jogos que eu sei que tem muita gente que curte, ou seja, não são jogos ruins, só, só jogos que eu não curti, certo? Então se você queria ver o Edu Guerra falando que não gostou de alguma coisa, está aí, cinco jogos que eu não curti para você, certo? Então se você não curtiu desses jogos também, deixa aí o porquê que você não curtiu, mas se você ama esses jogos de paixão e você quer defender eles, defenda ele aí nos comentários, vê se você consegue mudar a minha opinião, certo? Abração a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho